Oi gente, tudo bem? Eu sou a Demilson. Eu sou a Rosana. Somos da Côndia Batalha. Estamos aqui no evento de Santa Bárbara. Isso, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Vou mostrar para vocês um encontro que reuniu desde o Home Home, Motorhome, pessoal bacana e tem também a expedição de carros antigos. Está tudo misturado. Tudo mundo junto e misturado. Quero agradecer também os organizadores. Amamos. Muito bacana. Amamos, está sendo ótimo. E se tiver mais vezes pode convidar a gente. Com certeza. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário. O vídeo vai ser em duas partes, tá bom gente? É muito grande, muita gente. Então, é um encontro que está rolando aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Tá bom gente? Beijo, fica até no final. Beijo no coração. Vamos para o vídeo, vamos ver o que vai rolar. Essa é em duas partes, hein? Beijo! Tchau, tchau! 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 Quem está triste sabe o que é? Tem que ver o tamanho da língua. olha não fica quieto, sem miséria e sem preguiça, olha, vocês não podem escutar o cheiro, tá demais, show de bola, olha é almoço, combeiro também vive gente, vocês estão pensando o que, ninguém morre de fome não, daí daqui a pouco nós vamos almoçar com a galera, gente tem aquela voz que fala assim, meia hora depois, vai ver na meia hora depois já ó, jesus, bom gente, depois um belo almoço que vocês virem o tacho, ó, cafezinho vai sair e ó, a vida como que é, lavar a louça, lava a louça todo dia, que agonia, é a vida de combeiro é assim, não muda nada, é a mesma vida dentro de casa, então tá aí ó, almoçamos com o pessoal, trouxemos a nossa loucinha e tá aí ó, a dona rosana que tá fazendo os afazeres, com a barriguinha cheia, é e eu fico olhando ó, que bacana, deixa eu puxar aqui pra não vazar, isso lá, fechou pra não vazar, e vamos aí, a vida gente, é assim, deixa eu virar pra cá, a vida é assim, não muda nada, tanto dentro de casa, ou na vida de combeiro, os deveres são os mesmos, é uma casa normal como qualquer outra, só que tem a roda, e o privilégio do quintal ser onde a gente tá, maravilha, vem você também, vem lá com nós, tá vendo gente? todo lugar, a gente faz as amizades, cada lugar, amizade nova, sempre boas, e prazeroso, com certeza, é prazeroso fazer amizades, vamos aproveitar a vida gente, é tão boa, beijo no coração, bom gente, estamos aqui, agradecendo a todos, encerrando aqui o encontro com os amigos aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, onde o Kombi vai estar, juntamente com vários amigos, né? é, a gente foi convidado pro encontro de motorhome, Kombi Home, né? isso e foi um prazer estar aqui, e agradeço a todos, né, que fizeram esse evento maravilhoso estamos muito felizes e agradecemos muito vocês e encontramos muito mais amigos com certeza, fizemos muito mais amigos aqui em Santa Bárbara do Oeste então, beijo no coração, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal comente deixe um comentário aí e o que vocês acharam, né? um encontro aí de amigos, né? agradecemos tudo, o churrasco o almoço gostoso, né? as pessoas que deixaram a gente usar o banheiro, né? isso, toda a infraestrutura legal, bacana energia, água, tudo isso foi tudo muito importante pra gente estamos muito gratos tá bom, gente? um grande abraço beijo Deus abençoe a nós todos ficam com Deus um beijão no coração